Então vamos dar continuidade, vamos resolver aqui então o exercício 7. Veja bem, eu vou ler o problema, esse problema também vai estar anotado aqui na... O problema também estará anotado na descrição do vídeo e eu sugiro que você tente resolver o problema antes de ver o vídeo. Então eu vou ler o problema, aí eu sugiro que você pause o vídeo, tente você fazer o problema e depois volte aqui para poder ver a resolução, ok? Então aqui está dizendo o seguinte, ele pede para você responder a seguinte questão, né? Uma moeda é lançada duas vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Essa é simples, não é? Veja bem, de novo, uma moeda é lançada duas vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Vamos lá então? É, problema 7, letra A. Aqui a gente volta àquela questão da representação, né? Que símbolo que você vai usar para representar essas opções de saída, né? Das moedas. Você tem... A gente costuma chamar de cara e coroa, embora a gente não tenha isso. Coroa. Enfim. Mas é comum você representar a moeda com cara e coroa. Mas o problema é que essas duas palavras começam com C, né? Na língua portuguesa. Então, às vezes nós poderíamos usar a letra K para cara, né? K, cara. K, cara. E C para coroa. Então se você olhar, se você anotar assim, olha, Isso aqui para mim vai representar cara. Isso aqui para mim vai representar coroa. Então eu já tenho o símbolo que eu vou utilizar na representação. Aí ele pergunta quantas sequências de faces podem ser obtidas e quais são elas? Bom, você tem duas possibilidades aqui, não é verdade? Então vamos colocar assim, quando você lança a moeda uma vez, a moeda pode sair duas coisas. Pode sair o cara ou coroa. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui eu tenho face que vai sair voltada para cima. Então tem duas. Bom, no segundo lançamento eu tenho mais duas possibilidades. Então aqui a face que vai sair no segundo lançamento também, são duas possibilidades. Ou seja, no total eu tenho 2 vezes 2 que dá 4. Eu tenho 2 vezes 2 que dá 4. São quatro possibilidades. Aí a pergunta, a outra pergunta que é feita é assim, quais são elas? Bom, então vamos lá. Então na primeira possibilidade, você tem a possibilidade de encontrar cara ou coroa. Você pode representar assim. Na segunda possibilidade, saindo cara na primeira, na segunda pode sair cara de novo ou pode sair coroa. Se saiu coroa na primeira, a próxima aqui pode sair cara ou pode sair coroa. De modo que as possibilidades que você tem aí seria assim, cara, cara, coroa, 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 coroa. Então essas aqui são as quatro possibilidades que você tem listadas, todas elas listadas de possibilidades da moedinha em dois lançamentos. Ok? É isso. A letra B pergunta assim, quantas sequências de faces poderiam ser obtidas caso a moeda fosse lançado 4 vezes sucessivamente? E 5 vezes? E 6 vezes? Bom, veja bem. Aqui nós fizemos na letra A, se eu lançar duas, se eu lançar a moeda duas vezes. Na letra B, a pergunta que ele está fazendo é a seguinte. Bom, mas e se ao invés de eu lançar duas, se ela fosse lançada 4 vezes? Se ela fosse lançada 4 vezes? Então eu teria assim, ó, eu teria os lançamentos aqui, vamos supor, se eu tivesse aqui 4 lançamentos. 1, 2, 3, 4. Então esses quadradinhos aqui estão representando as possibilidades para cada etapa, né? Para cada lançamento. Então no primeiro lançamento você joga a moeda, você tem duas possibilidades. Pode dar cara ou coroa. Na segunda possibilidade, você lança de novo, pode dar cara ou coroa. Tem duas possibilidades. Na terceira tem duas possibilidades. Na quarta tem duas possibilidades. Então no total aqui você vai encontrar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui tem um símbolo para representar isso, não é verdade? 2 elevado a quarta significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então 2 elevado a quarta dá 4 vezes 4 dá 16. Então são 16 possibilidades se você lançar a moeda 4 vezes. Mas ele pergunta assim, e 5 vezes? E 10 vezes? Se você lançar 5 vezes, você concorda que se você tiver 5 lançamentos possíveis aqui, só vai aumentar a quantidade de 2 que você está multiplicando? Olha só, suponha que eu tenha uma situação assim. 1, 2, 3, 4, são 5 lançamentos. Então aqui eu tenho duas possibilidades, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas. Toda vez que eu lanço uma moeda, a possibilidade de sair é cara ou coroa, né? Quando você multiplica aqui, se você vai lançar 5 vezes, a quantidade de possibilidades que você tem é 2 vezes 2, pelo princípio fundamental da contagem, né? Vez 2, vezes 2, vezes 2. Então são 5 2 que tem aqui. Isso aqui é 2 elevado a quinta. 2 elevado a quinta dá 32. Veja que a quantidade de lançamentos que você faz com a moeda é o expoente que aparece aqui. Se você lançar 4 vezes, é 2 elevado a quinta. Se lançar 5 vezes, são 2 elevado a quinta. Aqui são 2 elevado a quinta, aqui são 2 elevado a quinta. Aqui você lançou duas vezes, né? Duas vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aí depois que pergunta assim, e se eu lançar 10 vezes? Eu não vou precisar de escrever 10 patadinhas aqui, eu vou confiar na minha capacidade de generalização, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma situação assim. Aqui eu tenho a primeira possibilidade, a segunda, a terceira, aqui eu tenho as outras. Depois eu tenho aqui a nona e a décima possibilidade. Em todos esses lançamentos aqui, eu tenho duas opções para sair da cara ou coroa. Então no final das contas eu tenho o número total de possibilidades que eu tenho. Se eu for fazer uma arvorezinha dessa aqui, o número total de possibilidades que eu tenho vai ser assim. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar naqueles lá, naqueles últimos. Agora quantos 2 que tem aqui? São 10, né? Porque você tem 10 possibilidades, então é 2 vezes 2, vezes 2, 10 vezes. Então é 2 elevado a décima potência. Aquele 10 lá em cima indica quantas vezes que a base está sendo multiplicada por ela mesma. São 10 vezes. E 2 elevado a décima dá 1024. Então esse é o número total de possibilidades que eu tenho de saídas das faces da moeda se eu lançar ela 10 vezes. Simples, né? Vejamos aqui a letra C. Ele fala assim, ó. Uma moeda foi lançada N vezes sucessivamente. Sabendo que o número de sequências de faces que poderiam ser obtidas é 4 elevado a 19, qual é o valor do N? Então vamos de novo, ó. Uma moeda foi lançada N vezes sucessivamente. Sabendo que o número de sequências de faces que poderiam ser obtidas é 4 elevado a 19, qual é o valor de N? Então, olha só. Eu, olhando para o que eu já fiz anteriormente aqui, se eu lanço a moedinha N vezes, vamos para a letra C aqui, né? Se eu lanço a moedinha lá N vezes, o número total de possibilidades que eu tenho ali para cara e coroa, então eu já vi que é 2 elevado a quantidade de vezes. Aqui eu não tinha lançado 10 vezes, não é 2 elevado a 10? Aqui eu tinha lançado 5 vezes, aqui é 2 elevado a 5. Aqui eu tinha lançado 4 vezes, é 2 elevado a 4. Ali no começo eu era lançado 2 vezes, é 2 elevado ao quadrado. Aqui foi lançado N vezes. Então aqui vai ser lá 2 elevado a N. Ah, mas que N que é isso? Não sei, inclusive o N é o que eu quero descobrir, né? Aí ele disse que deu o número total, né? Ali de, o número total de sequências de faces é 4 elevado a 19. Então o que eu tenho? Eu tenho que esse 2 elevado a N tem que ser 4 elevado a 19. Então qual é o valor de N que vai fazer com que aquela igualdade ali é fontesca? Então eu quero saber qual é o valor de N que vai fazer com que 2 elevado a N dá 4 elevado a 19. Quando você vai resolver uma equação onde a variável está no expoente, é interessante que você, caso você consiga, né? É interessante que as bases sejam iguais. Porque quando as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Então aqui, por exemplo, eu teria que transformar esse 4 em 2 elevado a alguma coisa. Mas isso não é difícil, né? Porque 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então se eu tenho 4 elevado a 19, eu vou passar até 2 ao quadrado elevado a 19. Ou seja, 2 elevado a N igual a 2 elevado a 19. E aqui esses expoentes a gente multiplica, não é? A potência de potência a gente faz, não é assim? Multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a N igual a 2 elevado a 2 vezes 19. 2 vezes 19 dá 38. 2 vezes 9 dá 18, vai 1, 2 vezes 2 dá 1, 2, 2 vezes 1 dá 2 e 1 dá 3. É isso mesmo, ó. Então eu tenho do lado de cá que 2 elevado a uma certa quantidade que eu não sei é a mesma coisa que 2 elevado a 38. Ora, se as bases são iguais, os expoentes também são, já que eu tenho uma igualdade aqui. Então o N igual a 38. Então respondendo a pergunta que ele fez aí, é... Quanto que é o valor do N? O valor do N é 38. Pronto. O valor do N, 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 o